Quando o assunto é comida, os franceses às vezes são influenciados pelos ingleses, mas nem sempre admitem. Em tempos de crise financeira, é preciso adotar medidas extremas. Neste restaurante em Lyon, você pode pagar o que quiser pela refeição. O conceito vem do Reino Unido, onde a crise do crédito forçou donos de restaurantes a inovarem, para atrair a clientela. Muitos deixaram apenas 5 euros pelo almoço, mas a maioria paga mais do que o restaurante costumava cobrar. Alguns entram no jogo, outros não pagam o valor que o prato custa e não entendem o princípio. Mas quando converso com as pessoas, elas dizem que o que estou fazendo é corajoso e, no geral, tudo está indo muito bem. Para os que precisam de uma ajuda, o restaurante faz sugestões. Não consegui estipular um preço. Eles sugeriram 12 euros. Achei fantástico. O novo sistema ajudou o restaurante a manter a clientela e a aumentar o lucro em 10%. Música 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 Música